Olá, meu nome é Adânio Ina Gralac Chascos. Meu artigo fala sobre as percepções dos pais sobre os processos de avaliação na aprendizagem. O que me motivou a escrever sobre tal assunto é tentar entender o que os pais esperam das avaliações, o que os pais acham que está sendo avaliado e se eles concordam ou não com a forma em que está sendo atribuída a avaliação em sala de aula. A avaliação faz parte do currículo escolar desde sempre, só que nós precisamos estar revendo a forma como ela está sendo aplicada. Deixar de ser um mecanismo de apenas atribuição de notas e voltar ao seu princípio principal, que é avaliar o que o aluno aprendeu ou não. Se o aluno, a turma, não tiver demonstrado algum tipo de absorção do conteúdo e o professor viu isso através da avaliação, ele pode rever suas metodologias, rever o que está faltando para aquela turma e tomar providências necessárias. Muitos pais e a sociedade em geral, professores, administradores de escolas, confundem a avaliação com classificação, com punição e a avaliação deve ser separada disso. A avaliação deve ser vista como algo complementar da aprendizagem e não precisa ser apenas uma prova, um dia de prova, apenas 10 questões. Essa avaliação pode ocorrer diariamente em sala de aula, através de atividades diferenciadas, fazendo com que o aluno se conecte com aquilo que ele está aprendendo e consiga fazer interligações com os conhecimentos aprendidos em anos anteriores, com o que ele está aprendendo no momento. Muitas vezes, em dia de prova, o aluno acaba não se saindo muito bem, pode ser por vários fatores externos, como nervosismo, às vezes teve alguma briga familiar em casa, está com o psicológico abalado, pessoas com baixa renda, às vezes a criança está com fome e não se desempenha como deveria na prova, com todo aquele conhecimento que ela tem. Mas, no dia a dia, se o professor tiver um olhar mais aguçado sobre a turma, ele consegue fazer avaliações diárias sem toda aquela formalidade. Uma das sugestões que é dada no artigo é a autoavaliação. Então, toda vez que o professor entra com um conteúdo novo, após essa explanação do conteúdo, fazer o aluno pensar se aquilo que ele aprendeu, o que ele aprendeu, se ele consegue fazer alguma conexão com aquilo que ele aprendeu com outro conteúdo já aprendido, se ficou alguma coisa em defasagem naquele dia ou naquela semana de aprendizagem, para aquilo não ir aumentando as dificuldades e ele se desesperar em uma semana de provas, por exemplo. Então, com esse artigo, eu gostaria de poder sensibilizar os pais a terem uma outra visão da avaliação, acreditarem que nota não significa nada, a grosso modo. Um aluno, ele pode ir muito bem em uma prova e não ter absorvido o conteúdo, ter apenas decorado as fórmulas, a aplicação e tudo, mas ele não faz correlações entre o aprendizado. Então, desmistificarmos a história da nota classificatória e punitiva, e trazermos a parte do conhecimento, a parte de sermos criteriosos no nosso dia a dia, mostrar que o aprendizado, ele vem para agregar, para somar e não para punir ou classificar. Então, essa é a minha pequena contribuição para que tenhamos uma visão diferenciada nas avaliações, para que tentamos construir formas diferentes de avaliar o aluno, para que melhore o relacionamento em sala de aula e que ele pegue o gosto pelo aprendizado. Espero ter atingido o meu objetivo e espero que, com isso, futuramente, nós tenhamos avaliações mais leves e mais produtivas. Obrigada!